E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou te passar a música Caminho do Bag Uma versão bem top para você tocar piseiro, beleza galera? É importante que nessa aula você já saiba tocar piseiro E também tenha um pouco de conhecimento sobre os acordes do sistema Caged e Pestana Beleza galera? Porque nessa aula eu vou usar esse sistema Se você quiser saber tudo sobre o sistema Caged galera, bem simplificadinho Adquira meu novo ebook Que além dessas aulas tem várias outras aulas Que eu indico você está estudando e é tudo bem simplificadinho para você aprender E também tem um repertório top de violão Só cifras simplificadas, sem pestana E também você pode usar pestana caso você já saber Tá bom galera? Então adquira aí que é apenas R$ 9,99 E você vê todos os dados aqui na descrição Beleza? Então vamos lá Bom galera, é o seguinte Eu não vou cantar essa música porque é uma letra bem complicada Eu não entendo nada da letra Mas essa música é dividida em duas partes E eu vou passar aqui para vocês a sequência de cada parte Então na primeira parte galera, você vai usar esses acordes aqui Dó menor Desse jeitinho aqui do sistema Caged Ou esse Dó menor Eu também vou fazer ele aqui galera Na oitava casa Desse jeito aqui Beleza? Do mesmo jeito que eu vou fazer o Sol sustenido aqui Esse Sol sustenido Eu vou fazer ele aqui também E depois é o Lá sustenido Que eu vou fazer aqui também Beleza galera? Então é por isso que eu disse É muito importante você já saber Essa jogada de sistema Caged Beleza? Eu tenho várias vídeo-aulas aqui no canal E como eu disse No meu novo e-book aqui Tem também aí onde você aprende o sistema Caged Beleza? Então vamos lá Então a primeira parte galera Com o ritmo Fica assim ó Bom galera Vamos entender aqui Aqui eu só usei três acordes Viu? O Dó menor O Sol sustenido O Lá sustenido E o Dó menor novamente Beleza? Como vocês estão vendo aí na sequência Então eu fiz esses mesmos acordes Em várias regiões aqui do braço do violão Então isso aqui De saber o movimento Em cada nota Em diferentes regiões Dá um tchan aí No seu tocar Beleza galera? Então essa aí é a primeira parte Ó Eu não sei a lei galera Então essa é a sequência da primeira parte A segunda parte Que é do refrão Você vai usar essa sequência aqui ó Dó menor Ré sustenido Que você pode usar assim Pode usar aqui também O Sol sustenido E o Sol maior Essa mesma sequência que está aparecendo aí embaixo Dó menor Ré sustenido Sol sustenido E Sol maior Bom galera Se você quiser aprender diretamente comigo Via WhatsApp Galera Eu também dou aulas particulares aí Se você quiser entrar em contato comigo É só me chamar aí Pelo WhatsApp Ou pelo meu Instagram Tem um link aqui Na descrição E é bem baratinha E você vai evoluir bastante Mas só Também já Com o meu ebook Que você já evolui bastante Beleza galera? Então essa aí foi a música de hoje Eu vou tocar a primeira e a segunda parte Que você tenta me acompanhar Olha só Agora vamos lá para o letrão Sistema cadético Beleza galera? Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa um like Se inscreva aí no canal Comente aí O que foi que você achou dessa aula Para mim estar trazendo mais aulas aí Para vocês Tá bom galera? E fique ligado Ative as notificações em todas Que eu vou estar sempre fazendo lives À noite agora Beleza galera? Então tamo junto Falou E até a próxima